FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO APRESENTA GLOBO CIÊNCIA Eu tô começando meu dia tomando um café e lendo um jornal. Nessa ação rotineira eu tô interagindo com o mundo que eu conheço. O mundo dos jornais, das revistas, das mesas, cadeiras, das árvores, das xícaras. Mas existe um outro universo paralelo ao nosso. O das partículas atômicas e subatômicas. Prótons, nêutrons, elétrons, partículas de luz chamadas fótons. E outras ainda menores. No programa de hoje nós vamos falar sobre a vida e a obra de Werner Heisenberg. Um dos maiores físicos do século XX. Responsável por grandes descobertas do universo microscópico da matéria. Fique com a gente. O nosso personagem, o físico Werner Karl Heisenberg, nasceu em Würzburg em 1901. E uma família de classe média com elevado nível cultural. Em 1920, ingressou no curso de física da Universidade de Munique. Nos sete anos seguintes, até a sua nomeação como catedrático de física em Leipzig, ele estudou com dois dos principais físicos quânticos da época. O dinamarquês Niels Bohr e o alemão Max Born. As ideias de ambos influenciaram Heisenberg a derrubar as bases da física clássica e erguer os fundamentos da física quântica. Mas, afinal, o que é a física quântica? A física quântica é a física que estuda coisas microscópicas. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, algumas moléculas. Coisas que, a princípio, a mecânica clássica, que é anterior a ela, não consegue descrever. Física quântica é parte da física que estuda a interação da matéria em escala atômica e suas partículas elementares, como elétrons, prótons e nêutrons. A mecânica quântica está aqui no nosso dia a dia. Ela é muito importante para explicar, por exemplo, a estabilidade da matéria. Entretanto, ela entra como um pano de fundo. Ela entra como uma coisa que dita sobre a estrutura microscópica daqueles objetos. As fórmulas da física newtoniana nos permitem, por exemplo, saber a velocidade de um carro se soubermos a distância que ele percorre em um determinado espaço de tempo. Ou conhecer a força com que uma bola é arremessada se soubermos sua massa e a aceleração que ela adquiriu. Podemos dizer, então, que com a física clássica é possível saber como vai se comportar um determinado sistema. Mas com a física quântica não é bem assim. As partículas atômicas têm comportamentos imprevisíveis. Usando matrizes, aquelas que a gente aprende no ensino médio, Heisenberg formulou matematicamente o comportamento das partículas, criando as bases da mecânica quântica. Gente, ele tinha apenas 24 anos. Alguns anos mais tarde, em 1932, Heisenberg ganhou o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta. As pessoas que o conheceram se referiam a ele como um cara brilhante. Mas o que ele pensava? O que ele gostava de fazer? Tá curioso, não tá? Eu também tô. Então vem cá. Quem vai responder essas perguntas é o professor de física João Torres de Mello, aqui do Instituto de Física da UFRJ. Como é que era Heisenberg? O que ele gostava de fazer? O que ele pensava? Então, Heisenberg, sem dúvida, é um dos grandes cientistas do século XX. Ele foi fundamental pra criação da mecânica quântica. Ele foi um dos criadores da mecânica quântica. Heisenberg é conhecido também por ter uma formação filosófica bem profunda, o que o distingue um pouco da maioria dos cientistas, né? Até ele tem um livro que até hoje é muito utilizado nesse diálogo entre a física e a filosofia. Heisenberg tem uma história, do ponto de vista político, assim, um pouco controversa, porque ele foi o líder do programa nuclear alemão na Segunda Guerra Mundial. E tem até um momento em que ele vai a Copenhagen visitar o seu mestre, Bohr, né? E o que aconteceu ali ninguém sabe exatamente, mas virou uma peça de teatro, que se intitula, inclusive, Copenhagen. O diálogo gerou um projeto artístico. É, o diálogo deles, né? Que é um momento muito importante, porque pode-se pensar na posição de Heisenberg de duas formas. Uma mais positiva, que ele teria ido a Bohr para dizer que a Alemanha jamais conseguiria fazer a bomba atômica, né? Passar esse recado pros aliados. Ou uma outra visão que, na realidade, ele foi lá para espionar, né? Saber quais os segredos que o Bohr sabia. Ou até mesmo pedir absolvição a Bohr pelo fato de ele estar trabalhando no programa nuclear alemão, né? Mas até hoje não se sabe qual é a... Enfim, qual é a versão correta. A gente pode dizer que ele foi o segundo grande nome da física depois de Einstein? Ele foi um dos grandes nomes da física, certamente muito perto de Einstein, né? Porque o legado dele na mecânica quântica, que permeia toda a física contemporânea, né? A física contemporânea gira em torno da mecânica quântica. E, então, o legado de Heisenberg para a mecânica quântica foi fundamental. Peito de pato, filé de namorado, salmão ao molho de maracujá. Eu estou na maior dúvida que prato que eu vou escolher. E isso me faz lembrar o nosso amigo brilhante Heisenberg, que ficou famoso ao criar o princípio da incerteza. Você deve estar se perguntando, princípio da incerteza, o que será isso, hein? O nome é estranho, mas o significado é relativamente simples. Camarão, medalhão... Segundo esse princípio, no mundo microscópico de átomos e partículas elementares, é impossível conhecer as suas características simultaneamente, criando uma imprecisão sobre o comportamento futuro desses corpos diminutos. Para prever a posição e a velocidade futuras de uma partícula, seria necessário poder medir sua posição e velocidade atuais. Mas segundo o princípio da incerteza, é impossível fazer essa medição com precisão absoluta. Isso porque se conseguimos medir com certa precisão a posição de uma partícula, a sua velocidade se torna extremamente incerta. E o oposto também acontece. Heisenberg demonstrou isso matematicamente, criando uma fórmula para essa indeterminação. A fórmula é a seguinte. A incerteza da posição multiplicada pela incerteza da velocidade nunca pode ser inferior a uma certa quantidade. Difícil? Eu vou bater papo com o físico para tentar entender melhor isso. Vem cá. Eu estou aqui com o Luiz Davidoves. Ele é físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Como é que você explicaria o princípio da incerteza para uma criança? Olha, vamos ver. Para explicar para um adulto já é meio difícil, né? Mas para uma criança, eu acho que eu pediria para ela pensar assim numa bola de bilhar. Ela teria que conhecer o jogo de bilhar, né? Uma bola de bilhar assim numa mesa. Digamos que a gente quisesse saber onde é que está a bola. A posição da bola. Bom, para isso a gente precisa iluminar a bola. Se a mesa de sinuca estiver no escuro, ninguém vai saber onde é que está a bola, né? Então nós precisamos de luz para iluminar a bola. Então a gente joga um feixe de luz em cima da bola e vê onde é que ela está. Aí eu perguntaria assim, bom, digamos agora que a gente quer localizar um átomo ou um elétron, uma partícula microscópica. Como é que a gente faria? Bom, mesma coisa. Nós temos que iluminar o átomo ou o elétron. Acontece que a luz, quando a gente chega no domínio, assim, dos objetos muito pequenos, nós temos que considerar que a luz é constituída também de partículazinhas mínimas, corpúsculos de luz chamados de fótons. Então quando a gente ilumina um objeto qualquer, o que acontece é que aqueles corpúsculos de luz, como se fosse uma porção de bolinhas de bilhar pequenininhas, colidem com esse objeto. Então iluminar um átomo significa enviar um fóton em cima do átomo. Esse fóton colide com o átomo e imprime uma velocidade ao átomo. Então, ao localizar o átomo, nós perdemos informação sobre a velocidade desse átomo. É como se no caso da bola de bilhar, em vez de nós iluminarmos a bola preta lá com uma luz, nós usássemos uma bola branca para localizá-la. Assim, uma espécie de bola preta misteriosa que ela estaria lá, mas nós não saberíamos exatamente onde é que ela está. Então nós usaríamos uma bola branca para investigar onde é que está a bola preta. Aí a gente manda a bola branca, se a bola branca não se desviar do seu percurso, então a gente não sabe onde é que está a bola preta, né? A bola branca não colidiu com a bola preta. Por outro lado, se a bola branca se desviar do seu recurso, a gente já sabe que a bola preta estava no caminho da bola branca, então ganhamos informação sobre a posição da bola preta. Mas a bola branca colidiu com a bola preta. Então, ao ganharmos informação sobre a bola preta, nós imprimimos velocidade à bola preta. E, portanto, perdemos informação sobre a velocidade da bola. O princípio de incerteza de Rosenberg está ligado a isso. Quando a gente tenta observar um objeto microscópico, a posição do objeto microscópico, nós perdemos informação sobre a sua velocidade. Da mesma forma, se nós imaginássemos uma experiência para medir a velocidade do objeto microscópico, se ele está andando rápido ou lento, nós perderíamos informação sobre a posição. O princípio de Rosenberg diz exatamente isso, que não é possível medir a posição e a velocidade de um objeto com precisão absoluta ao mesmo tempo. Mas nem todo mundo concordava com Heisenberg. Albert Einstein, por exemplo, ficou muito contrariado com suas ideias. Einstein acreditava ser possível prever qualquer comportamento da natureza, inclusive de seus átomos e partículas, e rejeitava a teoria das probabilidades. Inclusive, ele manifestou esse descontentamento através de uma frase que ficou famosa. Deus não joga dados com o universo. As polêmicas de Heisenberg não param por aí. Depois do intervalo, você vai conhecer um lado obscuro do nosso personagem. O fato de ele ter contribuído para o programa nuclear da Alemanha nazista. O intervalo é bem breve. Bebe um cafezinho e volte aqui com a gente. Eu estou lendo a autobiografia, a parte e o todo do físico Werner Heisenberg. Nesse livro, ele conta que liderou a construção da bomba atômica na Alemanha, e essa missão lhe trouxe muitos conflitos internos. Segundo ele, sua intenção era preservar a ciência alemã das garras do regime nazista. Mas essa missão não foi bem vista nem pela comunidade científica, muito menos por muitos dos seus amigos. De 1942 a 1945, Heisenberg esteve à frente do Instituto Max Planck em Berlim, um dos mais importantes institutos de pesquisa da Alemanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou com Otto Hahn, um dos descobridores da fissão nuclear no projeto de um reator. Liderar o programa de construção da bomba atômica na Alemanha, mesmo não sendo nazista, fez as relações de Heisenberg com seu principal mentor intelectual, o físico dinamarquês Lewis Bohr, ficarem atritadas. A partir da Segunda Guerra Mundial, Heisenberg tornou públicas as razões que o levaram a contribuir, mesmo contra sua vontade, para que a ciência alemã não desaparecesse sobre o regime nazista. Sua maior preocupação era com o pós-guerra. Certa vez, ele ouviu a seguinte frase, pense no tempo posterior à catástrofe. E aí ele concluiu, teríamos que formar ilhas, reunir gente jovem ao nosso redor e ajudá-la a construir um mundo novo e melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o especialista para entendermos melhor o que se passava na cabeça de Werner Heisenberg. Vem comigo. Eu vou conversar com o professor Antônio Augusto Passos Videira. Ele é filósofo e historiador da ciência da UERJ. Que dilema que assolava Heisenberg durante o regime nazista? O problema maior, me parece, é que ele ficou num país governado por uma ditadura racista, o que feria os seus princípios morais. Ele ficou porque ele era profundamente ligado à Alemanha. Ele amava a língua, amava os costumes, a paisagem. Ele sempre se sentiu muito ligado àquele país. Então, por um lado, tinha essa profunda ligação que talvez a maioria das pessoas tem com o seu país natal, com a sua terra natal. Mas, ao mesmo tempo, havia uma outra razão que me parece tão ou mais importante do que essa profunda ligação que ele mantinha com a Alemanha, que é o fato de que ele tinha que pensar no que seria a Alemanha após a guerra. Quer dizer, para muitas pessoas na Alemanha, não diria muitas assim, mas algumas importantes, não me refiro tanto à quantidade, era mais ou menos certo que a Alemanha não teria como ganhar a guerra, uma vez que a Alemanha estava se opondo a muitos países importantes, entre os quais os Estados Unidos, França e Inglaterra. Então, sabendo ou tendo uma certa certeza íntima, interna, de que a Alemanha perderia a guerra, ele e outros, por exemplo, Max Planck, pensaram como é que seria a Alemanha depois da guerra. E aí eles pensaram, nós temos que ficar para evitar que a destruição seja completa. Nós temos que ficar para fazer com que aqueles poucos, que são sérios, que são competentes, que são honestos, se reúnam e possam ficar juntos como que numa ilha protegida, num ambiente certamente muito artificial, mas que certos valores, certos princípios, certos interesses possam se manter vivos, existentes, em função dessa união entre as pessoas. Porque depois que a guerra terminar, essas pessoas poderão tentar, nunca se sabe, recuperar o prestígio, a qualidade que a ciência, o ensino, a cultura na Alemanha, tinham até a entrada do Hitler no poder. Tem uma polêmica nessa questão toda. Heisenberg queria ou não queria construir a bomba atômica? E aí? Eu diria que não. Eu acho que o Heisenberg, ele certamente, apesar de ser conservador, acho que politicamente, ou seja, se sentir pouco à vontade, como eu disse antes, num país de uma democracia de massas, onde todos têm o mesmo peso e importância políticos, eu diria que ele não queria, de forma alguma, construir um artefato militar que, nas mãos dos nazistas, do regime de Hitler, se transformasse numa bomba que poderia significar a sobrevida desse regime. Então, acho que ele vai, de alguma forma, participar, ele tem que participar, ele se sente coagido a tanto, em função do fato de justamente ter permanecido na Alemanha e querendo sempre preservar a possibilidade de, no futuro, junto com alguns colaboradores, reconstruir a ciência da Alemanha, ele participa. Agora, eu acho que ele faz isso de um modo tal a evitar que os nazistas tenham a bomba atômica. Além do que, parece um pouco que ele não precisa nem muito se esforçar, seja para não construir ou para construir. Não havia como construir. Se a gente pensa no que se passou no projeto Manhattan para que os americanos tivessem a bomba em dois anos, a Alemanha não tinha a menor condição de ter tanta gente, tantos recursos financeiros, tantos recursos industriais, técnicos, minerais para construir. Eu acho que o grande problema do Heisenberg, me parece, é a sua ambiguidade. Quer dizer, vista pelos nossos critérios, né? Que são, que a gente não pode abandonar, são os critérios da nossa época. Quer dizer, havia uma linha tênue, né? Entre o profissional e a política. Exatamente, exatamente. Com ou sem conflitos, Heisenberg liderou a construção da bomba atômica na Alemanha. Eu vou abrir um parêntese na história do nosso personagem e matar a minha curiosidade e a de muitos leigos em armas nucleares como eu. Mesmo com os acordos de não proliferação, eu acho importante sabermos um pouco mais sobre a famosa bomba. Para construir uma bomba atômica, precisa-se, sobretudo, de material radioativo sujeito à fissão nuclear, ou seja, urânio ou plutônio. É preciso acumular uma certa quantidade da substância num mesmo lugar. Atingida a chamada massa crítica, inicia-se uma irrefriável reação em cadeia. Dependendo do tipo da matéria-prima e do potencial explosivo desejado, são necessários entre 20 e 50 kg de urânio. No caso do plutônio, bastam de 6 a 8 kg. A bomba atômica se compõe de um bastão de urânio, o qual deve encaixar-se perfeitamente num cilindro oco, feito do mesmo material. Isolados, nenhum dos dois possui massa crítica, não sendo, portanto, passíveis de explosão. Para que esta ocorra, emprega-se um dispositivo químico de detonação. Este inflama o bastão, a massa crítica é ultrapassada e a bomba explode. Na prática, o empreendimento é bem mais complexo, pois envolve pesquisa, testes exaustivos e domínio das técnicas de detonação. Porém, gente, o passo mais difícil continua sendo conseguir urânio ou plutônio apropriado para construir a bomba. Vamos voltar a Heisenberg. Ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial e foi na cadeia que ele soube da notícia da bomba de Hiroshima no Japão. Depois de libertado, ele voltou à direção do Instituto Max Planck, onde ajudou a reconstruir a ciência alemã e a lançar as bases da atual física de partículas. Ao longo de sua vida, Heisenberg conviveu com cinco regimes políticos diferentes na Alemanha. Em praticamente todos esses regimes, ele vivenciou situações e posições importantes. De certa maneira, a vida e a obra de Heisenberg podem ser compreendidas como um espelho do que aconteceu na Europa ao longo do século XX. Ele dedicou parte da sua carreira a estudar filosofia para entender melhor o contrassenso que representou a física quântica e ainda falando um pouco da imagem que construíram para si, ele foi um grande defensor da tradição alemã. Suas realizações científicas e ações políticas devem ser compreendidas a partir da sua visão de mundo e da época em que ele viveu. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais uma homenagem a um grande cientista que marcou a história da ciência mundial e eu espero vocês no próximo Globo Ciência. Tchau! 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 Tchau!